Olá, sejam bem-vindos a Vão Jogar Scrubbinauts Unlimited. Isso aqui é a versão PC do jogo. Eu ouvi falar um pouquinho sobre o Scrubbinauts desde o DS. Eu sei mais ou menos como funciona. Até agora não joguei. Isso aqui será a primeira vez. Eu tinha a impressão de que tinha a opção de jogar em português, mas acho que não é para a versão PC. Deve ser para a versão 3DS, talvez. Então, vamos lá. Vai em inglês mesmo, né? E não tem legendas. Eu vou lá. Eles competiram assim por aventura depois de aventura. Por uma aventura, O louco! Aí não dá, né? O louco! Você trabalhou, hein? Um dia, a mãe e a pai me dão dois heróis incríveis. O primeiro foi uma louca magia que permitiu você viajar em qualquer lugar do mundo. O segundo foi o livro mais incrível. Esse livro permitiu você escrever qualquer palavra. E, pôf! A palavra vai virar! O que é a vida? A bíblos e os pais estavam preocupados por nós que se tornassem esses pequenos rastos. Então eles nos enviaram para enfrentar os desafios do mundo fora. No caminho para a cidade, nós passamos um velhão, que disse que ele era hungry. Sim. O... Uh-oh. O que você tinha que fazer? Na verdade, a farmá de nosso irmão Edwin estava perto. Você deveria ter visto o quão engraçado Edwin estava. Ele não conseguiu acreditar o que fizemos com o homem velho. E disse que provavelmente merecemos o que recebemos. Na verdade, Edwin sabia sobre Starites. Starites são objetos mágicos que nascem da felicidade de outros. Se você fizer o suficiente para fazer outros felizes, você encontrará Starite. Espero que, se o Maxwell usou o poder do notebook para o bom, ele poderia coletar o suficiente Starite para eliminar a cursa. Maxwell disse, isso é isso. Eu vou sair e fazer boas coisas para todas as pessoas que eu posso encontrar. Eu vou conseguir todas as Starites do mundo. E eu vou te fazer melhor, Lily. Então, Maxwell pegou o notebook e foi para a porta. E vamos que vamos. Ok. Tem... Não, ainda não tenho. Controle do personagem. Caminha até o fazendeiro. Ok. Vamos lá. Eu tenho um dicionário de inglês aqui perto. Se eu achar que eu preciso, eu pego. ou no próximo vídeo já coloco aqui perto. Porque eu pensei que podia jogar em português, mas enfim. Hum... Conquiste uma estrela ajudando o Edwin. Hum... Com seu... Hum... Porco premiado. O básico. Começar. Vamos lá. Hum... É. Acho que já vou precisar isso. Hum... É. 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 Hum... É. 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 Vai ser meio estranho se... Vamos jogar. Mas tudo bem. É. Ah, lavar, tem que lavar o porco, ah, então, vejamos, ah, claro, brush, clean, ok, ae, ah, certo, progresso, fizemos progresso, remove o objeto, certo, ah, trash can, ah, peraí, peraí, pra cá, beleza, o porco parece estar muito bem, agora use um adjetivo para aumentar o tamanho do porco, um adjetivo? Ah, adicionar um adjetivo, ah, big? É, funciona, ajude o porco a ganhar competições de talento, use um adjetivo e um, é, pronome, pronome não, substantivo, para criar asas grandes suficientes para carregar o porco, ah, vou clicar no porco para ver uma dica, certo, ponto, ah, winged pig? Ah, wing, se ele quer voar, pode ser wing, mas, ah, tá meio esquisito essa, essa letra, ah, não é, droga, talvez dê problema, eu acho que pronto, não tava aparecendo para vocês, mas tava, é, mal conectado o HDMI do meu computador, enfim, combinar, combinar, eu preciso combinar um adjetivo, e um pronome, e um substantivo, hum, wing, ah, ah, ok, huge, wings, ae, mochila mágica, armandona, armazena objetos para mais tarde, jogue as asas na mochila, espere a chegada dos juízes, ok, beleza, leve as asas, ok, tire as asas, você joga para cá, e coloca no porco, haha, não é só o Red Bull que te dá asas, né, blá, 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 blá uma estrela. Maravilha! Ganhe estilhaços ajudando pessoas. 10 estilhaços vão formar uma estrela. Use a visão das estrelas para encontrar estilhaços. Isso é isso aqui. Ah, olha só que legal. Ok. Pode desligar. Fala com ele. Ajude o broto a crescer. Fertilizer? Será que é assim que se escreve? Ok. Eu não sou tão burro assim. Foi? Não dá para examinar? Acho que eu tenho que ficar... Não, 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 não. Ah! Bom, deu certo. Ok. Ah, a planta assustou as outras oportunidades. Ah, resete o nível para retornar todos os projetos e os seus estados originais enquanto você mantém... Certo. Mas jogo. Ah, acho que o cara estava querendo me ajudar assim. Ahn... Enquanto o bloco de notícias pode criar muitas coisas, vulgaridade, materiais com copyright e... Substantivos próprios não são permitidos. Será? Darth Vader. Ah, não. Não deixou. Me ajude. Ahn... Ok, vamos ver. Oh, Criat intendentes. Ahn... Perceição de uma escada maior, né? Uhn... Será que... Será que foi? Não, não, não. aqui não dá e aqui sim você pula amigo pula droga é preciso de um seria de um objeto para me ajudar a pular não queria um bloco manha opa ué enfim ah não Aumenta aí Aqui, Rai já foi Como é que eu faço pra aumentar ainda mais? Huge stair Será que vai? Foi Oh, garoto Ok, peguei o gato Tô o gato pra você E pegue esse bloco Ahn, não, não quero jogar esse bloco Aprender em Yurubásico era apenas o primeiro passo em direção a salvar Lily Use o Pontionius para começar a sua jornada para a capital Ahn, posso jogar com o irmão Ok Ahn Clique em Maxwell Up Up Alvator Browser Ok, agora eu posso jogar com Edwin também E... Ok, tem uma coisa aqui Vejamos Tutorial Ahn, não, não, não Up Bom, consta que o cara tem uma estrela, mas eu já fiz esse tutorial Ahn, não, 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 não Ahn, enfim Ahn Vamos de Maxwell mesmo E aqui está o ponto de ônibus Aí a gente pode ir para a capital, como ele disse Mas isso vai ficar para o próximo vídeo Então, obrigado por assistir E até a próxima